Olá, pessoal! Meu nome é Hércules, eu sou mente-radiologista, e hoje a gente vai falar sobre otalgia secundária, otalgia referida, que é um assunto, quando vem escrito na nossa História Clínica, a gente já sabe que tem que olhar o exame uma, duas ou cinco vezes, até mais, pra ter certeza que não tem nada, porque a causa dessa otalgia secundária, são inúmeras essas causas, então a gente tem que olhar com muita atenção. Se você não conhece o canal da Radiologia Cabeça e Pescoço e quer saber mais, é só olhar outros vídeos, se interessar pelo canal, é só se inscrever, porque aí você vai ter acesso aos novos vídeos quando eles são postados, em média, uma vez por semana. Conforme a gente havia combinado nos meus stories, aqui eu vou falar um pouquinho sobre esse artigo, que é muito interessante, chama Otalgia Secundária, Mecanismos e Patologias da Dor Referida, escrito pelo Nicolas Contes, que é um radiologista bem jovem lá dos Estados Unidos, acho que ele é de Indiana, e tem menos de 40 anos, e ele tem um poder de síntese muito bom. Então ele fala primeiro que a dor, a otalgia secundária, é quando o médico não consegue identificar a dor na otoscopia nem no exame físico. Ele fala que esse artigo é uma revisão do primeiro artigo, que foi feito, acho que em 2009, se não me engano, e depois ele fala um pouco do nervo trigêmeo, do nervo facial, mas nada muito novo, tá? Não vou entrar em detalhes, porque a gente tem várias aulas sobre isso, não vale a pena entrar em detalhes. Agora ele fala dos mecanismos da dor referida, em que o primeiro neurônio que recebe essa dor, é o chamado nosso setor, ele passa esse estímulo para neurônios de segunda ordem. Aí fala que o mecanismo não é bem conhecido disso aí, mas há algumas teorias. São várias teorias, é um pouco extenso, e o que é mais aceito, sim, seria essa teoria da sensibilização central, e que por uma série de mecanismos complexos, esses nossos septores acabam alterando o limiar da dor do paciente, e geram, esses nossos septores ficam hiperestáveis, um estilo menor que o omitólogo acaba gerando dor. Essa é a teoria, o mecanismo que se costura da teoria da sensibilização central. Aqui ele continua fazendo uma revisão dos pares cranianos, nervo facial, até um pouco extenso, e aqui ele tem uma parte que ele fala do nervo facial, das porções extracranianas ou extratemporais, que seria o ramo temporal, o zygomático, o bucal, o marginal e o ramo cervical do nervo facial. Ali quando ele sai da mastóide, são os ramos extratemporais ou extracervicais, também são conhecidos do nervo facial. E a gente faz a mnemônica Tuzanzibar by Motorkar, que é uma mnemônica que os americanos usam bastante, talvez porque eles viajem mais para essa cidade de Tuzanzibar, que eu nem sabia que existia. Então eu continuo aqui, e aí falar do C2 e C3, que são os nervos cervicais, que vem lá de baixo, ele vem por dois ramos do C2 e C3, que são o nervo auricular maior e o ocipital menor, que eles acendem um anterior ao esternocleido e outro posterior, e pode, então, de uma forma que a paciente com dor com espondilose cervical, com algum acometimento da coluna cervical, pode ter dor referida na região auricular. Então, vamos lá, continuo falando aqui dos pares carnianos, seguindo no sétimo, agora glossofaringe, o nono, que é um pouco pesado, eu acho que eu não vou entrar em detalhes, porque eu vou postar no meu YouTube, e aqui talvez, se o pessoal tiver interesse, porque eu não sei como é que está o interesse desse detalhamento dos pares carnianos, mas eu acho que eu vou deixar mais para o YouTube, né, eu fiz o segundo e o terceiro par, mas possivelmente eu poste aqui, e vocês me retornem. E aqui tem uma tabelinha, que eu acho que é uma parte talvez mais interessante, que fala de cada nervo, que no caso, o segundo nervo cervical e terceiro, que eles enervam a porção infromedial e lateral do pavilhão auricular, e a porção pós-auricular, e de forma que a acometimento nessas localizações vão se apresentar como dor referida, já do nervo trigêmeo também, faz um detalhamento que não, sinceramente, não achei tão bom assim, mas lesão do quinto paracarniano, especial do nervo mandibular, tá, resumindo aqui, pode, porque são, que pegam essas regiões aqui, em especial do V3 do trigêmeo, né, a gente pode ter dor referida, já do nervo facial, ali, que ele faz uma sensibilidade, e faz a enervação sensitiva da apóclea, né, e também uma parte do condutor auditivo externo. Também faz uma parte do, junto com o nono, com o glosfaringe, também na membrana timpânica. E aqui o glosfaringe, quando tem acometimento dessas localizações, vai dar dor referida na região auricular também. Da mesma forma do nervo vago, aqui, lesão na orofaringe, na laringe, ou que ele faz a enervação dessas localizações, vai dar, vai se apresentar como fumotalgia, né. Então, continuando com os exemplos, aqui ele mostra um caso, que talvez seja a parte mais interessante, que ele mostra um caso de um paciente com uma hipertrofia da faceta articular, e vai reduzindo o fumo de conjugação do lado esquerdo, gerando eventual compressão da raiz nervosa do segundo e terceiro ramos, do segundo e terceiro nervos cervicais, através da compressão do nervo auricular maior e hospital menor. Já do lado esquerdo, aqui, ou a minha direita, a gente tem uma lesão no espaço carotida à direita, que é onde passa o nono e o décimo par, né. E isso aí só por si só pode se apresentar como otalgia, né. E também é local que passa o auricular maior e hospital menor, favorecendo mais uma vez a hipótese de otalgia referida. Aqui talvez seja o caso mais interessante de todo o artigo, eu vou sublinhar mais ainda esse nervo aurículo temporal, tá. Eu vou sublinhar aqui, é o nervo aurículo temporal, que é um link de comunicação entre o ramo mandibular, tá, que é o V3, e o sétimo par. É uma comunicação. Aqui seria, é comum que seja o V3, o ramo mandibular e trigêmeo, e tem comunicação com o segmento mastóide do facial. Então, quando a gente tem uma lesão no espaço mastigador, pode se disseminar por contiguidade para o nervo facial, da paralisia facial, inclusive, e o contrário também é válido. Até é só pra ressaltar que ele mostra como se isso aqui fosse patológico, só uma imagem difícil de a gente saber, mas o segmento mastóide ele pode realçar sem ter acometimento patológico, né. A gente sabe que o segmento mastóide do nervo facial e o segmento ali do labiríntico pode ter um realcezinho, mas aqui provavelmente seja patológico, porque esse realce no V3 aqui tá muito extenso e provavelmente tem contiguidade por esse nervo aurículo temporal, tá. Então, acho que no fim, provavelmente seria um tumor adenoide cístico, a que ele refere, né, que é um tumor que chega em 20% dos casos ele chega a fazer disseminação perineural e provavelmente nas outras imagens isso roubora, né. E se apresenta com uma atorgia também. Então, o acometimento do V3 do trigêmeo dá pra gravar que é uma forte causa de otalgia, tá. Aqui ele tem um cialolito, né, uma pedra bem na porção distal do ducto parotídeo, tá, acho que até é impossivelmente infectado isso aqui, e também dá dor através desse mesmo nervo aurículo temporal, que é o ramo do V3 do trigêmeo, o ramo mandibular, né, mais uma vez. Aqui, mais uma vez, ramo mandibular, essa foi feita uma RM de ATM, geralmente era pra ter uma, a nossa... a cartilagem tem aí uma forma de borboleta e não tem mais, tá toda distorcida aqui e não houve recaptura. Também acontece otalgia por dor referida do V3 do trigêmeo. Aqui um abscesso peridentário já com uma coleção, né, abscesso superior astial, acho, uma coleção grande, também vai dar V3 do trigêmeo. Aqui ele fala um pouco do vago, continua um caso de sinusite, parece sinusite crônica, espessada as paredes ósseas, e que pode, caso de sinusite, pode dar otalgia tanto pelo V1 do trigêmeo, como pelo próprio sétimo par. Aqui um quadro de antiga carotidínea, né, que é tipique, hoje, inflamação transitória vascular, inflamação transitória vascular, né, que é perivascular, que é tipique, antiga carotidínea, não é o jeito mais fácil de gravar, infelizmente, que também pode dar otalgia por acometer o nono e o décimo par. Aqui mais um caso de um sec de nasofaringe, que tem algum linfonodo retofaringe lateral cometido e um líquido efusando amastóide, que pode estar aqui por dor localizada mesmo, ou por dor referida, aqui acometendo o nono par, aqui já no espaço vascular, né. Então tá, pessoal, acho que esse artigo é basicamente isso, só pra gente lembrar as várias causas de dor. Aqui eu tinha esquecido de mostrar um paciente com sec de esôfago, né, que teve um esôfago superior, espessado, aqui também um corte coronal difícil de ver, mas provavelmente era um sec bem avançado e a partir do acometimento do vago pode se apresentar como dor referida, né. E era basicamente isso, né, um artigo bem interessante, só pra gente lembrar que um sintoma aparentemente simples pode, é um, a gente tem que ter uma atenção muito boa quando a gente olha esses exames e olhar uma, duas, três, cinco, doze vezes até ter certeza que a gente não tá vendo nada, porque pode ter alguma lesão escondida que a gente não tá vendo, mas ela tá nos olhando ali. Até mais.